Fazendo baratele E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, vai ficar dentro da rua E quando eu te pegar, vai fazer diferente E quando eu te pegar, vai virar a sua mente Bebina pra subir, a cabeça enlouquecer O teu amor se enlouqueceu e só morreu em você Pra gente então fazer assim, ó Ba-da-ba-da-ba-da 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 Ba-da-ba-da E aí E aí Estão aliões E aí Boa E aí E aí E aí Eu quero ouvir